...confusões, divisões de opiniões, amarguras e dinheiros extintos. Qual a cidade que causa mais preocupação na nossa região? Falamos de Capela de Santana, Portão, São Leopoldo, Esteio e Sapucaia do Sul. Esteio será um período que os dirigentes tentarão evoluí-la, com muitos sacrifícios, mas ela andando por uma coisa chamada, que aqui tem, dentro dos políticos, um pouco e melhorou o bom centro. O Vanaz vai assumir a sua missão ao povo? O Carole diz que ele tem vitórias e que eles entrarão mais de uma vez, porque a outra tribo que está contra ele tem papéis que podem tirar. Aqui, ó, que ele tem cortes. Tem papéis que podem tirar ele do poder? Que podem tirar ele do poder depois, entre 25 de janeiro a dia 19 de março de 2017. E ele não, que ele veio para entrar, tá, e depois ter cortes. E que ele deveria de fazer uma respectiva, tá, sobre o mandato do primeiro semestre, segundo semestre, 2016 e 2015, segundo semestre. Capela de Santana, tá, começa o ano com as direções internas deles não se entendendo, tá, que poderão, com bom senso, quem entra, fazer uma caminhada, seus novos comandantes melhor. Também ela terá empresas que estão muito preocupadas, que poderão fazer conjunturas, que dizia ser união com outras empresas e conseguir evoluir. E muita, certa preocupação, tá, cuidado, incentiva, jovens lá parando de estudar. Com desenvolvimento, seu futuro prefeito, fazer uma abertura, tomar muito cuidado em portão, moradores migrando de outros lugares, tá, migrando que já tem problemas lá dentro com lei e justiças, tá, migrantes novos, tá. Vá vendo também nesse lugar, cuidando, você quem trabalha, empresários, quem trabalha na comunidade com sequestro relâmpago. Portão, você cuida, hein, tá, com imigrações desse tipo de pessoa. Cuidar nos bancos, cuidar quando vão sacar dinheiro, ter uma firmeza, quem tem filhos jovens, não soltar demais, levar e buscar, e dentro da cidade, venta mais, que sofrerá uma limpeza, com uma limpeza, que a pessoa que assume, não assume só partido, assume humanidade, que não fará um desemprego total, como estão pensando na parte pública, terá mais humanidade nas escolas, creches, tá, haverá ainda nossos jovens de sapucaia, envolvidos, por isso aqui, ó, por ambição, tá, e muito falcatrua, roubo, que o nosso jovem tá muito ambicioso, de ansiedade climática, e nós passando, infelizmente, por seis grandes inícios de tornados, né, que passam pela nossa região. Sabe mais ou menos quando? Muito cuidado, nós pedimos, será um mês difícil, fevereiro, fevereiro, muita cautela, o trimestre do ano, mas a fase difícil será setembro, outubro do ano que vem, né, como um marco de não saber entendê-lo, teremos dores nas pessoas que recebem salários. E esse parcelamento vai continuar? Ele vai ter que ser muito ciente até 30 de abril, porque ele tá perdido, e a casa que ele tá arrumando tem futuro, sim, depois de quebras de privilégios. O que é o Grêmio? A Imoré se mexe, muito lento, trimestre, e terá que buscar reforços e interior, como fosse pra Pelotas, fosse pra Rio Grande, fosse pra outras áreas buscar jogador, se quer despontar, tá? Só sai da porcaria depois de 3 de abril. O Inter sobe da segunda divisão? Sobe. Sobe? Sobe. Sobe bem ou sobe com as calças na mão? Não, gatinha. E que o ano que vem, tá, por ser Oxóssi, ele tem chance de levantar campeonato. Após uma caída, ó, ele sobe, cai e depois vai. E que depois, entre maio e junho, cai, depois se afirma. E passa uma parte interna, muito difícil, tá? Passa uma crise interna no gauchão. Coisas que com sabedoria e força do técnico, que é dominador, reza muito, tá? Então ele tem como firmar, porque ele veio pra ter uma crise, explodir, querer abandonar o clube, e aí o clube pode ter problema. Que o dinheiro nos ajuda, mas a gente tem que ter força. Que é um ano de sucesso, pra quem vence. E que a moça solteira pode arrumar o seu príncipe. Às vezes ele vem com dois filhos, uma mãe, mas fazer o quê? Que é ano de casamento com o ente alto, sabe? Quem quiser entrar com o novo ano, com o pé direito, quem busca a paz, entre todas de branco. Porque Oxalá é a divindade, a paz. Quem busca ouro, amarelo ouro, como o Quindim. Quem busca a esperança verde do Pai Oxóssi. Mas que todas as cores reúnem pra quem está de coração puro. Uma roupa nova, uma roupa que já tem. Com a alma pura encontrará a luz. Que a alma que nos trará é a luz. Que a arma do ano é o rosário, a oração, a fé.